Olá! Você conhece este controlador na tela? Ele faz parte da família Microsoft Advanced Connect, que conta com novas tecnologias que vão facilitar muito a instalação e uso desse instrumento. Então, vamos para o vídeo! Dentro da caixa temos o próprio controlador. O novo design merece atenção, realmente muito bonito, minimalista e robusto. O manual deste controlador, dois sensores SB19 para serem aplicados nos reservatórios, piscinas ou aplicações diversas. E um sensor SB59 para os coletores solares. Agora, vamos dar uma olhada mais profunda no controlador. Ele já possui duas furações na traseira do produto para fixação com parafuso. As placas inferiores de proteção podem ser removidas com as mãos, sem dificuldades, para a entrada de canaletas. Este modelo na minha mão possui seis teclas sólidas, sensíveis ao toque, um touch de alta qualidade, tecnologia com resposta sonora e gravado a laser. Ao retirar a tampa dos bornes, você verifica a ligação elétrica na traseira da tampa. Também irá reparar que o instrumento possui três saídas com contato normalmente aberto e mais uma saída para controle de bombas com capacidade variável, que vem ganhando espaço no cenário nacional devido a sua maior eficiência e economia energética. Depois de instalar o aplicativo Microsoft Connect para configurar o seu Microsoft Advanced Connect pela primeira vez, recomendamos que experimente o modo Wizard, um algoritmo inteligente desenvolvido pelos engenheiros da Fungalge Controls, que elabora a receita ideal para sua instalação, baseado nas suas respostas para algumas perguntas. Para acessá-lo, basta entrar no menu de receitas, adicionar uma receita e escolher o modo Wizard. Selecione qual controlador será configurado. Se você não sabe, pode escolher a opção de identificar automaticamente pela tecnologia por aproximação. Então, o aplicativo lhe fará algumas perguntas sobre o tipo de coletor solar, tipo de bomba, características do sistema auxiliar e, dependendo do tipo da sua instalação, você terá quatro opções. Perfil econômico, que preza pela economia de energia. O perfil conforto, que busca o equilíbrio entre a economia e o conforto térmico. Perfil de alta demanda, que prioriza atender a demanda de água quente para várias pessoas. E o perfil de alta disponibilidade, que prioriza sempre ter água quente disponível no sistema. Dependendo do tipo da sua instalação, ainda terá outra pergunta antes de finalizar o modo Wizard. Por fim, dê um nome para essa receita, revise as respostas e terá a opção de salvar e enviar via tecnologia por aproximação para o controlador. Então, repita o processo de aproximação. Temos certeza de que o controlador está se comunicando com o celular pela mensagem na tela do controlador. Este som confirma que o controlador foi configurado com sucesso. Ao se comunicar com o instrumento, o aplicativo coleta informações do sistema e cria um arquivo compartilhável. O mesmo pode ser feito com as receitas. Voltando à tela inicial, encontramos outras configurações que podem ser enviadas para o controlador, tais como os modos de funcionamento das saídas e na opção de ajustes, encontramos no final da tela a aba de eventos. O controlador agora conta com uma super agenda de eventos de até 16 eventos por dia, com total liberdade de horários. E aí, gostou dessa novidade? Fica ligado nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube para mais informações. Fica ligado nas nossas redes sociais e no nosso canal. Fica ligado nas nossas redes sociais e no nosso canal. Fica ligado nas nossas redes sociais e no nosso canal. Fica ligado nas nossas redes sociais e no nosso canal.